Olá, eu me chamo Will Carvalho, tenho 20 anos de carreira, quero agradecer muito a oportunidade de poder estar falando com vocês do FESMAN, queria colocar que eu tenho à disposição de vocês o meu site www.willcarvalho.com.br para quem quiser acessar, falando que a influência da cultura negra no meu trabalho, já se vê através de mim, que sou uma cantora negra, faço também através das minhas músicas, dos ritmos que eu faço, tenho influências nas letras das músicas, os compositores que eu escolho e no meu DVD vocês podem verificar isso também através dos meus convidados. Agradeço muitíssimo essa oportunidade, eu espero ter a chance de poder encontrar com meus irmãos negros de todo mundo nesse festival. Obrigada ao FESMAN por essa chance, valeu!